Olá, gente do canal. Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal do Sertão. Direto da feira do José Maria para o YouTube, canal do Sertão. É a feira da segunda-feira. Rimou, feira da segunda-feira. Sacar é carne. Daqui a pouco eu vou gravar carne aqui. Florema. Angia. Meu nome aqui daqui é muita coisa. Fichaba. Florema preto. Tem tudo. Não falta. Fichaba vai ficar o dia todo na linha do tamarim. Fichaba deixando aquele like. Se inscreve no canal. O final é o que a gente está chegando agora. E não deixe de compartilhar o vídeo com os amigos. Gente, eu vou ficar com cuidado aqui a última vez que eu vim para a feira aqui. Teve uma doida aqui, derrubou o meu celular. Vai e quebra. Deu um tapão no celular. Tá no vídeo de lado aqui da feira. Eu sei que só fui lá. Eu vou ficar no almoço a cultura, a tradição, o costume do povo do Sertão. E nada melhor para representar a tradição do que as feiras tradicionais de Petrolina. R$3,00 em uma mão. Contigo o nome do vitor, gente. Então, gente. A feira do Zé Maria. A feira que é mais barata as coisas que é na segunda-feira. É bem em conta mesmo. Em conta o pacote em R$1,00. R$5,00 o abacaxi. R$5,00. A verdade aqui é bem divertido, tem bastante gente. Muito movimento, apesar de ser cedo, oito e pouquinhos da manhã. A movimentação tá boa. Só deu aí pra mim ver se não vir já doido aqui pra quebrar meu celular. E a concentração da pessoa. Mas se quebrar meu celular, como que eu vou gravar? É isso aí. Vou ficar com mais um vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tudo tradicional. Beijo aí, Mari. E até o próximo vídeo, galera. Tchau. 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 Tchau.